Joaquim dirige caminhão há vários anos e nas rodovias sempre vê motoristas fazendo zigue-zague. Pode ser problemas muitas vezes de saúde ou problemas com bebida, drogas e etc. Ele anda certinho, tanto que o teste do bafômetro deu negativo. Esse aparelho novo está em funcionamento há cerca de 10 dias. É bem mais prático e eficiente. Em carro de passeio, o motorista nem precisa descer. Pode soprar. Ela foi aprovada o teste, né? Por ele não ter contato direto, aparelho com o usuário, a gente consegue fazer o teste mais rápido. Dá uma maior efetividade nas fiscalizações, porque a gente consegue fiscalizar mais pessoas em um período de tempo menor. A fiscalização rotineira está fazendo cada vez mais flagrantes. Nesse, um pedreiro de 58 anos, sem carteira de motorista, perdeu o controle do carro e bateu numa placa de sinalização. O teste do bafômetro deu quatro vezes mais do que a infração mínima. No veículo, foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcoólicas. Junho está preocupando a Polícia Rodoviária Federal. Na primeira semana do mês, 83 motoristas foram reprovados no teste do bafômetro. 22 acabaram presos. Só no último final de semana, aconteceram 21 acidentes com 27 feridos e quatro mortes. É um mês de grandes eventos, né? De grandes pecuárias. Tem a Copa América. Tem festas juninas. E todas essas festas são regradas da cerveja. O motorista, que passa pelo bafômetro até 0,30 miligramas por litro de ar expelido, paga multa de cerca de 3 mil reais e tem habilitação retida. Acima disso, além de todas as penalidades, ainda vai preso. Eu acho que o teste tem que ser feito sim. Eu acho que álcool e direção não combinam. A gente precisa estar aumentando a fiscalização nesse aspecto e estar vendo, né? Para estar aumentando a segurança nas estradas.